Eu tô na treta, na treta, 5 minutinhos, mano a mano, tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vácuo, vácuo, me leva pro teu barraco, vácuo, vácuo, vácuo Vem me dar um vácuo, 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 vácuo Vem me dar um vácuo, 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 vácuo Vem me dar um vácuo, 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 vácu Eu tô na treta, na treta, cinco minutos Tô na mão, no tete a tete, acima de tudo, embaixo de mim Me dá um vaco, um vago, me levo, meu baraco Me faz bola, se lutar, me tapo, tapo, saco, taco, taco, taco Me dá um vaco, sabe,èle, may yo, 살, cato, sai, cay, chau Um, um, um... Um, 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 um... Um, 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 um O których está ligado? Obrigado.